Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Nós estamos aqui em Boituba, no Centro Nacional de Fragredismo. É um domingão, meu amigo. Nós estamos aqui com a Mari. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Vamos lá, avó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha só, avó. Estou indo agora para o primeiro pulo. Vamos nós. Isso aí, tá? E esse cara aí quem é? Esse aqui é o Vinícius, meu neto. Neto também? E aí, pode jogar do avião com a tua avó, cara? Pode. Manda, manda tudo. Fala pra ele assim, faz tudo. Pega o banheiro lá de cima. Cara, então beleza. Vamos fazer um salto a 12 mil pés. Vamos fazer 45 segundos de queda livre a 200 km por hora, fichinha. Beleza? Com emoção? Nenhuma, toda. Aí Mari, vamos lá. Devagar, devagar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter um ataque, mano. A gente vai ter um ataque, mano. A gente vai ter um ataque, mano. Aaaaaah! Ui! Hahaha! Aaaaaah! Muito mais! Aaaaaah! 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 I am chosen, I am free. I am living for eternity. Free now forever. You picked me up, turned me around. You set my feet on solid ground. Yours now forever. Aaaaaah! Que legal! Gostou? Aaaaaah! Vamos bater logo. Gostou? Aaaaaah! 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 Gostou, Lilo? E aí, gostou, Lilo? Gostou! Muito bom, né? É muito bom! Parece que está flutuando agora, né? A pisada! Gostou! Ai, que belo! Gostou! Gostou! Tchau! Ragիfflerfortz Achille. I'm sorry! Che retrouve Ła! I'm like,去! I want you to want you to throw a piece of spoon on earth Bads! There you, dim доп Pandemie, OHA! I want you to use an Wednesday date! Oh, something to wash your feet! I love you. I love you! Oh, I'll see you again!